Fala galera, Russell aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui na nossa épica continuação da família de Shanti. Ainda estamos cercados pelo T-Rex, a família de T-Rex e também os outros T-Rex que estão ali e também os Carnotauros que claro estão aqui ao redor. Se você não viu o episódio anterior, eu sugiro que você veja para saber o que aconteceu, uma loucura atrás da outra. Então por favor assista, você pode até pausar esse e assistir aí o outro e depois vem aqui e vê esse aqui claro, deixando seu likezão. E lembrando também caso você queira entrar no Prelude Realismo que é onde eu jogo junto com muitos outros jogadores, é só você entrar na comunidade que está aí na descrição, seguir certinho tudo o que diz, é o último tópico lá. Então você segue e entra aí junto com a gente. Beleza, ali estão os Carnotauros que agora estão com uma família maior, tem até filhotinho junto, eu não sei porque eles estão querendo ficar aqui junto com duas famílias de T-Rex. Eu não faço a menor ideia, eles são corajosos galera, eles têm coragem. É, realmente. Ali na frente os T-Rex eles estão atrás de uma árvore, parece que eles não vão atacar agora, talvez eles vão, sei lá, esperar ficar um pouquinho mais de noite, eu tenho certeza. Daqui a pouco vai ficar de noite, aliás. Por enquanto está um dia. Eu vou gritar aqui ó, porque eu preciso da ajuda. Eu tenho que descer para tomar água. Me leve? Aí, obrigado. Aí ó, valeu, muito obrigado. Graças. Preciso me hidratar. Eu estou ficando seco aqui. Aí ó. Perfeito. Ah, finalmente. Como é bom tomar água, velho. Aí. Chantizinho aí também. Meu irmãozinho aqui do lado. Aí ó. E abastecendo. Perfeito. Estamos aqui também com 0,334. Opa, desculpa. 0,343, agora que eu vi. E para 0,6, né. Então, falta ainda o tempinho para ficar grande. Deixa eu utilizar o meu faro aqui. Vamos lá. Vamos ver o que tem aqui ao redor. Tá, tem uma comidinha ali em cima. Tranquilo. Tem muitas e muitas pegadas. Muitas mesmo. E tem ali, claro, né. Os carnívoros em volta. Mas comida eu posso comer no ninho. Então não tem problema. Tá tranquilo. Aliás, tá aqui ó. Olha o ovo ali, tá amarelo. Que loucura. Vamos lá. Pegamos comida. Deixa eu ver quanto tem. Tem 185 de food. É, os adultos estão abastecendo o ninho. Então tá tranquilo. Vou sentar em cima, aliás. Aí ó. Tô em cima do ninho. Vamos ficar aqui agora descansando. Os carnívoros, claro, que eles não vão parar de desatacar. Estão ali ó. Tentaram uma tentativa. Mas foi completamente falha. O Maia-Sauri ainda tá vivo. Aliás, ele já se recuperou dos ferimentos do ataque do Carnotauro no episódio anterior. Então ele tá tranquilão agora. Não foi dessa vez, Carnotauros. Não foi dessa vez. Você não é tão bom assim. É um fracassado. Os Carnotauros agora estão indo embora. Olha, vocês podem ver lá longe ó. Tão se indo já. Tchau Carnotauros. Parece que os T-Rex conseguiram correr eles. Uma coisa boa. Mas o pior, talvez esteja por vir. Porque tipo, aquela família de T-Rex ainda não atacou ninguém. Então eles podem estar com muita fome. E com isso, eles vão querer atacar a gente. Eu duvido eles atacarem a outra família de T-Rex. Porque ia ser uma batalha muito feroz. Provavelmente os dois lados iriam sair prejudicados. Então é melhor atacar um que tem a garantia de sobrevivência do que atacar um duvidoso e poder falecer. Bom, eu vou cheirar aqui de novo. Aí ó. Olha que bonitinho em pé aqui. Tranquilo. É, não vejo mais nenhum alimento. Parece que comeram tudo. Isso quer dizer que talvez futuramente termine aí a comida dentro do ninho. Já que não tem aonde abastecer. Ó, ainda tô ali. Ih, os Carnotauros voltaram. Não foram embora não. Ih, trollaram, véi. Parecia que eles tinham ido embora, mas não. Você é zoeiro mesmo, hein, cara? Tão vindo aqui, ó. Olha ali. Ah! Não, não, não. Socorro, 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 socorro. Fique em pé, fique em pé, filhotes. Já passou mordendo. É ataque massivo agora. Ataque massivo. Carnotauros ali. Vou ameaçar. Ameaça. Nossa, tem mais Carnotauros ali também. Daqui a pouco eu tenho que ligar o N, né, pra vocês. Já vamos ligar. Vamos ficar ligados já. Senão vocês não vão enxergar muito. Mas ali na frente tem um Carnot, ó. Ali, ali, ó. Ameaça. E o T-Rex tá só lá atrás. Será que o T-Rex vai pegar o Carnot? Não, não vai, não. E aí, filhotinhos? Beleza? Olha aqui o tamanho do grupo. Ainda tá grandão. Eu tô com 0,357, beleza? Beleza? Tá. Tranquilo. Tem um Trike lá em cima que eu tô vendo. Parece que alguns Carnotauros filhotes estão incomodando ele. Mas a gente tem que se ligar aqui, ó. Nesses Carnotauros. Que, aliás, são bem próximos da gente. Nossa! É duas famílias de Carno, então, pelo visto. Ó, tão mordendo ali o Maia. E morreu. E agora? A família tá toda reunida aqui no meio. Os filhotinhos tudo aglomerados. E os Carnotauros ali se mordendo, até. Enquanto isso, o Maia tá correndo pra lá e pra cá. Tá ficando todo mundo. Ih, rapaz. Será que vai pegar? O Maia tá boladaço. O Maia tá boladaço. Ó, parou de perseguir. Beleza. Agora tomou mais umas mordidas do Carno. O Carno tomou mais uma cabeçada. Caraca, o Maia tá botando pra correr os Carnotauros, velho. Eita, nossa. Olha isso. Maia boladão, velho. Opa. Opa, que passou o Carnotauros atrás da gente. A gente não viu. Ali, ali, ó. Dois, ó. Vamos ameaçar aqui. É só isso que eu posso fazer, né? Ameaçar. Porque se eu for ele no meio, tomar uma mordida e deita. Ó o Carno passando aqui em cima, ó o Carno. Ainda bem que eles não querem atacar a gente. Se eles quisessem atacar a gente, já teriam conseguido. Porque, tipo, teve momentos que a gente ficou sozinho. Um Carno podia ter passado e mordido a gente. Vocês tem que cuidar mais aí, ó, família. Tem que se ligar. Deixa eu ver como é que tá aqui, ó. Ainda tá meio clarinho, dá pra ver. Vocês podem ver ali, ó. Tem uns correndo ainda. Tão indo lá pra cima dos Carnotauros, dos T-Rex agora. Ah, pegaram o Maia. Pegaram o Maia, velho. Coitado. Já era. Completamente devorado pelos Carnotauros. E agora, né, vamos se empantuar. Ah, Giga. Giga. Caraca, chegou tudo aqui dentro de Rex, Giga. Tem duas famílias de Rex, na verdade. Ameaça, ameaça. Olha ele descendo ali, ó. Vou ligar o N pra vocês. Olha, ele tá indo pra cima. Ih, rapaz, ele tá indo pra cima dos Carnos. Tá nem aí. Provavelmente ele vai ir pegar a carcaça do Maia que tá pra lá. É quase certo isso. Olha o Carno aqui em volta. Tem um que tá andando pra lá e pra cá. Deixa eu pegar mais comida. Pronto. Ah, é. Tô 100% agora. Tranquilo, tranquilo. Vamos só deitar. E agora que tá ficando de noite vai ficar meio complexo. É, infelizmente. Mas a gente tá bem protegido. Tem vários adultos. Tem também os filhotes. Tá tudo tranquilo. Agora o escuro já tomou conta deste local. Não dá pra ver absolutamente nada. Eu sei que ali tá os Carnotauros ainda. Ali, ó. Porque eu vi uns vultos. E também uns barulhos. Mas também tem a família de T-Rex que ainda tá lá também. E tem a outra família de T-Rex que tá ainda ali também. Do lado dos Carnos. E tem, né, o Giga que tá andando pra lá e pra cá. Mas o Giga eu não sei se ele foi embora. Pode ser que ele tenha ido. Mas eu não vou dar garantia. Porque eu não vi ele indo. Aqui tá um ovinho ainda. Parece, pelo que parece, vai nascer mais um filhotinho. Mas ali já tá ficando, como eu disse, sem comida. Eu sabia. Já tá com 70. Vocês podem ver aqui, ó. Ó. Tá com 65 já. Então tem bem pouca. É capaz de terminar já. E aqui, deixa eu ver. Aqui tem 120 ainda. Mas lembrando que é 300 o máximo, eu acho. Então tem pouco. Se a gente for comparar. Deixa eu me erguer aqui pra ver se a gente acha comida. Vamos lá. Aqui atrás tem um arbusto ali, ó. Mas ele tá seco. Não tem comida. É a escassez, galera. Lá em cima, ó. Tem lá em cima, mas é meio arriscado. Talvez alguém aí vai tentar. Alguém que tiver com muita fome. Eu não, porque eu sou pequeno. Nem se eu tivesse com fome eu ia. Tá, vamos continuar deitado aqui, então. Bom, eu vou me abastecer aqui mais um pouquinho. Vamos lá. Agora, pelo que parece. Eita, nossa, saiu o chante da escuridão aqui. Eu já gelei. Por isso que é meio tenso a gente andar aqui nessa noite super escura. Mas é onde os dinossauros menos atacam até. Pelo menos eu tô notando agora. A gente não recebeu nenhum ataque. Já faz um tempinho que eu desci, tomei água, comi. Tô aqui deitado já há um tempo. Mas a gente não recebeu nenhum ataque mais. Eu também já tô bem grande. Olha aqui o meu tamanho comparado àquele filhotinho que nasceu há pouco tempo ali, ó. Tô gigante até. Vamos tomar água aqui. Mas, pelo que parece, tá tranquilo, né? Tá de boa. Claro que os chantes estão em volta ainda, correndo pra lá e pra cá. Porque eles têm que defender e também não enxergam quase nada. Que nem a gente. Mas, até então, tá tranquilo. E a gente já vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Inicialmente, eu não sabia se ia fazer uma série de dois episódios. Mas, como tava ficando bem legal, vocês gostaram muito, sabia? Eu sei, galera, que vocês gostaram muito. Eu sei. Certeza. Embora eu não tenha visto os comentários ainda, eu precinto e eu sinto que vocês gostaram. Porque eu me diverti bastante. Espero também que vocês tenham se divertido, então. Mas, bom. Então é isso. Muito obrigado. Valeu por tudo. Até mais. E tchau. Não se esqueça aí. Ah, principalmente. Quase esqueci. De ativar o sininho também. De entrar no nosso Discord. Que tem aí na descrição. O Discord aí. Eu vou começar a sortear até o meu livro aí. Vamos ver o que vocês gostam. Até outros jogos também. Então, por favor, entrem no meu Discord aí. Se tornem um Player Master ou se não um Player Oficial. É só vocês lerem e seguirem as regras certinho. Tá bom? Valeu então. Muito obrigado a todos. Até mais. E tchau. Valeu. Fui. Tchau. Tchau.